Fim de semana também teve a Série C e o Brusque estreou em casa e com vitória. Embalado com a conquista na vaga da final do catarinense, o Brusque recebeu o Ipiranga no Augusto Bauer. E tratou de abrir o placar com o Everton Alemão. O gol de empate veio aos 42 do primeiro tempo. Cristiano invadiu a área e tocou por cima do goleiro. Mas o quadricolor garantiu a vitória na estreia da terceira divisão. Aos 49 da segunda etapa, Thiago Alagoano chutou forte de fora da área e decretou a vitória dos donos da casa. Brusque 2 e Ipiranga 1. A gente sabe que é uma competição muito equilibrada. Ao mesmo tempo que você entra em uma zona de classificação, você beira um arrebaixamento. E aí a gente vai encaixar um trabalho, as coisas que faltam dar uma melhorada, ajustada. A potencializar também algumas situações. Mas eu acho que estamos no caminho. O Brusque volta a campo na quinta-feira contra o São Bento às 8 horas da noite na Arena Barueri. E hoje tem Catarinense em campo para fechar a primeira rodada da Série C às 8 horas da noite. O Londrina recebe o Criciúma no estádio do Café, daí encerra a primeira rodada da Série C. E o Criciúma vai estrear na Série C após a queda do ano passado da Série B. O Tigre vai até o Paraná enfrentar o Londrina. E para o confronto, o técnico Roberto Cavallo pode estrear o zagueiro Carlos Alexandre, o meia Jean Lucas e o atacante Michel. Mas o zagueiro Maurício, que chegou no Tigre em junho, vai ter que esperar um pouco mais para estrear no time do Sul do Estado. Isso porque o jogador cumpre suspensão automática da competição de 2019. Além disso, o camisa 10 do Tigre, Carlos César, também vai ser desfalque. O meia tem uma lesão no quadril e a previsão de retorno, de acordo com o departamento médico, é em 30 dias. A partida de hoje, entre Criciúma e Londrina, marca o reencontro das duas equipes que foram rebaixadas na temporada passada. E a Federação Catarinense de Futebol definiu as datas das finais do Campeonato Catarinense entre Brusque e Chapecoense. Os jogos vão acontecer em setembro. A partida de ida será no dia 10, às 9h30 da noite, na Arena Condá. E o jogo de volta será no domingo, dia 13, às 4h da tarde, no estádio Augusto Bauer. Então vamos esperar até setembro para saber quem será o campeão catarinense de 2020. E o jogo aberta e sede hoje fica por aqui, mas eu te espero amanhã, meio-dia e trinta. Tchau, tchau!